Neste sábado, 23 de novembro, voltamos à casa da Neuzinha e ficamos já surpresos, pois ela já iniciou a mudança para o seu novo lar. A varanda já está finalizada, com a cerâmica instalada nos cômodos. Falta apenas a instalação final do tanquinho, na área de lavar roupa. Na sala já temos a mesa, duas cadeiras e até uma pequena árvore de Natal. A cozinha falta apenas ajustarmos o armário que recebemos de doação. E o banheiro, colocar a pia. O resto do banheiro também já está todo funcional, o esgoto ligado à área central. E no quarto, já vemos o pequeno armário e alguns pertences. Agradecemos a todas as doações recebidas, os materiais, os recursos financeiros e estamos muito felizes em podermos dar essa novo lar à Neuzinha, bem diferente da situação atual em que ela mora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto